Música Impossível não abrir a matéria, ó Isso aqui, nem preciso dizer onde é que nós estamos, né Lobbitt, gente Olhem o que é O que são essas fridas caras Maravilhosas Não, eu tô assim perdidamente apaixonada por tudo isso aqui É só no Lobbitt, né É só no Lobbitt, gente Isso aqui, ó É só isso? É apenas isso aí É só isso? Nada de exagero Nem vamos dizer, né Não vamos dizer Gente, isso aqui É maravilhoso E daí E tem um monte de modelos Não, tem um monte Tem pequenininha, tem grande Bom, se essa aqui é pra três, mas é pequenininha Sim Quanto? É maravilhoso Ai, a gente tem que mostrar uma coisa, assim Que eu vou dizer pra vocês Eu tô perdidamente apaixonada Porque é a cara da minha Nala Olhem o que é essa obra de arte É uma obra de arte É de um artista gaúcho Ele é de Osório, não é? É o nosso que fala muito curioso Olhem o que é isso aqui, gente Isso aqui não é maravilhoso Isso é fantástico Depois tem assim as mãos também Ai, as mãos eu sou apaixonada As mãos E as luminárias, até Eu vou ter que passar na tua frente Essas mãos é maravilhosa Olha aqui, ó Olha que luxo Isso é um luxo? Ele é todo feito em madeira Olha, é tudo entalhado, gente Paulo Petsou, não é? Isso aí Que faz um trabalho maravilhoso É de Osório A gente tem que valorizar os nossos artistas gaúchos E nós temos aqui na loja E o que mais que temos? André, vamos passeando por aqui Chegaram uns nichos, ó, Carminho Ai, que lindos! Charmoso, pop Tem Pesadão Bem bacana Aqui é o sempre de casa Com essas peças mais diferentes, não é, André? Tem umas coisinhas charmosas, novidades O que mais temos aqui? A gente fica olhando pra tudo que é lado Ainda tem os macramês Que tá super em alta Olha que lindo isso aqui também Mostra Mostra essa tada Eu que amo essas coisas, André Como é que eu posso ser tão apaixonada Por essas coisinhas de cozinha? É um rústico bacana, sofisticado E esse macramê Tem um que a gente vai mostrar a imagem agora Que ele está lá, ó, gente Vamos lá com a nossa câmera Que eu quero mostrar Que é esse aqui, André Que eu fiquei muito apaixonada por ele Porque ele tem aquele tronco Eu achei que ficou muito, muito lindo Esse aí é outro design nosso Aqui de Porto Alegre Ah, é? Que faz bem bacana E daí, se você tá pensando assim, ó Em fazer aquela varanda super charmosa Tem muitas suqueiras lindas na hora Como essa aqui Olha aquela ali Senão é um nichinho, ó É a mesma limboira É um xodó É, é um xodó Ela tem uma farinha de cozinha, né? Um bárbaro Todo mundo se encanta E? A gente vai olhando E vai ter muitas coisinhas E a gente vai querendo tudo A gente vai querendo esse relógio aqui O... O pinguim Tem mais abacaxi Não, olhem aqui, gente Esses aqui, ó São os puxadores Que a Lovit tem Que são super diferentes Tem muitos, mas muitos modelos Ali na entrada E é um mais bonito que o outro, né? É verdade E eles dão toda uma coisa diferente Assim no móvel, não é? Às vezes tu tem um móvel mais antiguinho em casa E que tu quer dar uma ideia diferente E tu troca o puxador Mantinhos Olha aqui, olha aqui Olha aqui 50 mil 50 mil Olha que delícia Eu não acredito Sim, tem uns preços muito bons Muito... Não, a Lovit realmente tem preços maravilhosos Peças lindas de morrer Fantásticas Olha esse vermelho com verde Ai, que lindo Olha as peças da Patrícia Maranhão Olha aqui, gente Uma coisa bem tropical, né? André Olha que lindo Muita coisa charmosa E chegou, Carmen Deixa eu te mostrar a mais novidade Ai, que amor Fofo do amor de casa Olha que delícia isso Paixão Olha que graça Chegou bastante coisas diferentes Bem fofo Bem minuto Pensou em coisa fofa? Em coisa querida pra tua casa? Só aqui na Lovit E a gente vai finalizar com a imagem da almofada da Frida Kahlo Já que a gente começou com ela Vamos terminar com ela? Vamos Então, ó A Lovit fica aqui na 24 de outubro Número... 884 Quase esquina com a 24 de outubro Marilã Marilã Quase esquina com a 24 de outubro É Marilã Quase esquina com a 24 de outubro E a gente quer você aqui E vamos terminar com aquela imagem da Frida Kahlo ali atrás, ó Que a nossa câmera vai dar uma voltinha Marilã 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 Marilã